Salve, salve, galera! Luiz Nari, mais um vídeo para o canal Udo Luiz, seu canal de variedades aqui no YouTube. E o assunto do vídeo hoje é como consultar o local de votação buscando pelo seu nome. E isso é bem simples. O primeiro passo é acessar o site do TSE, cujo URL tu deixa na descrição desse vídeo para ajudar a sua vida. Nessa página aqui, você vai informar o seu nome, ou o número do título do leitor, ou o seu CPF. Então, geralmente o CPF já resolve o problema. A data de nascimento, tá? E o nome da sua mãe, e vai clicar aqui em consultar. Feito isso, vai aparecer a identificação aqui com o seu CPF, o seu nome completo, o seu domicílio eleitoral para as eleições gerais de 2022. Primeiro turno aí, que acontece no dia 2 de outubro, bem importante. A zona, a sessão, o local. Aqui o meu é colégio estadual polivalente. O endereço do colégio e o município. Então, assim, não tem erro para você saber onde você vai votar aí nas eleições de 2022. Gostou do vídeo? Dá o joinha, compartilha aí a informação, que é muito importante para ajudar esse canal a crescer ainda mais. A gente tem que trazer mais conteúdo, se motivar. E claro, tem alguma dúvida, mande seus comentários abaixo e participe. Abração pessoal, até o próximo vídeo e nos encontramos por aí. Fui! E aí Obrigado.